Ora bem pessoal, está na hora de experimentar o conhecidíssimo simulador de corridas automobilista. Vou aqui começar a fazer aqui uma pequena entrosinha do jogo para mim próprio. Enquanto vejo aqui algumas funções, temos que ser completamente, e como tal, vamos ver como é que a coisa não fica. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 se inscreve no canal. Se inscreva no canal. ... Primeiro. Reverse gear. Primeiro gear. Second gear. Dois. Third gear. Três. Fourth gear. Quatro. Fifth gear. Cinco. Sext gear. Sext gear. Seventh gear. Seventh gear. Sext gear. Assim. Vamos lá. Vamos lá testar isto e deve chegar para freitamente. Vamos lá testar isto. Desculpem lá. Vamos lá testar isto. Está muito fixe. Travão. Travão. Branagem acelerador. Vamos lá. Ai que giro. Esta merda também liga no volante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá testar. Pit exit looks good. Vamos lá testar. 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 Vamos lá. Vamos lá testar. Vamos lá. Vamos lá testar. O que é que está? A Caution flag está fora. Olhe, a Caution flag. Ah, ok. Olá. Ok, parece que... Ok, aqui já aparezco. Ok, vamos lá. Ok. 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 Nectar Speed Limiter, Speed Limiter. Pronto, Speed Limiter off, bora lá. PIT Exit is clear. 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 Caution O que é isso? Jesus! Temos que tirar aquela parte do meu lado do canso Porque o meu lado era muito cidadão O resto também é muito bom. O que é o limite de carreira? Não, não é? É tudo bem. Então... O que? Já foi? Já sai, já sai... Já sai, já sai, já sai, já sai, já sai... E aí Caution Não, isto vai lá E o R-4 também deve estar abrindo só Só porque ele estouril vale tudo A lota do rosto Caution 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 Vamos lá. Isto vai lá, vai, aquela corpadeira. Vamos lá fazer com a outra corpadeira. Vamos lá. E aí, oi! E aí, oi! E aí, oi! Watch out, yellow flag. Yellow flag. A corpadeira. A corpadeira. A corpadeira. E aí, oi! 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 Oh, está aqui. Yellow flag. Está muito louco. O que é isso? Está muito louco. F***. O que é isso? O que é isso? We are in the back of the barrel. O Zephyr, do you think? You're a FUSB. O Zephyr. 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 E a minha direção tem um volante a 30 graus. Não é um dos melhores jogos do mundo, mas combina com o Forza. O Forza, o Forza. Acerta, acerta, acerta o Corsa. Acerta o Corsa tal. Acerta o Corsa, acerta o Corsa, só qualquer coisa. Então, a terceira pessoa... Barreira XX é brutal. Mas este está mesmo bom. Uau! Ai, velha toda a horda, não é? Ai, velha toda a horda. Ai, velha toda a horda. Eu sei que não posso fazer isto. Desculpa, não é só. Não estou sozinho na pista. Eu sei que não posso fazer isto. Eu sei que não posso fazer isto. Eu sei que não posso fazer isto. Pô, mas é tratado de tudo. Deve haver damage. Not available. Tem que se arranjar, então. Mas que é isto? Ai, 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 ai. Ah, é F-Wing. Ok. Já vai. Já não, por exemplo. F-Wing. E o carro está de partido? Ramos? Quem é que é o Ramos? Bora! Aí vou eu! Ah, nem puxando braga ainda Clear Ah, tá A sério? Puxando Ganou o Tão Tchau, tchau. 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 Vocês não acreditam a volta que eu estava a fazer? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mais uma voltinha para que vamos assistir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá e, agora, agora, agora. Vamos lá, vamos lá. Nossa, tapa difícil. Tapa difícil. Ainda não tenho os meus quentes ou os pés? Acho que é mais os pés do que... Ui! Estava a fazer crescer para fora. É que não tenho os meus quentes ou os pés. Isto é que quero bom entrar. Bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Agora a lésima esquerda. Agora a fecha. Agora abre. A sexta com cheirinho a... Passar. Bora. Boa. Mas não é fácil. Não é fácil depois de fora-se de bag. E o carro. Bora. Temos volta? Ou não? Temos volta 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 ou não? Eu não fiz volta. Mas eu não... Eu não vou descolher de filtrar. Já sabia. E depois vamos ao replay disso também, que é a primeira vez que estou a jogar automobilista. A primeira vez que estou a jogar automobilista. Bem, é só para dizer que deixei ali um pneu. Vou desligar o carro. Ligar o carro. Não liga. O que é isto? Ah, Máxims. Ok, ok, ok. E a vizinha? Ok. Máxims. Ok, aqui as voltas. Ok, está combinado. Ok, está certo. Baixo, cima. Baixo, baixo. Não, 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 não. Epá, estão-me a mexer nesta merda. Já não me lembro qual é que é o 16-20. Olhe a Paula. De foda-se, estes gás estás metaclão. Ai, ai. Grata 6, 15, 15, caralho. Isso. E pronto. Consegui partir o carro todo. Vamos então agora ver aqui o replayzinho. Bora lá. Vamos então aqui ver o replayzinho. Instant replay. Ah, mas ele aqui não faz. Não faz view replay all. A 120 frames. Não está mal. Cancel. Is it the monitor. Não, mas ele aqui não faz. Já está no ar. Ai, só eu. Ok, já por favor. Ok. Ok, ok Muito fixe, vai Primeiro as curvas Ah Aham Bora lá, demorei bem de tempo Pois, pois foi Pois, eu gostava de ver Pois, assim vai demorar muito tempo Ok, isso é live Testar Finish the next question Ok Full rule, flag rules flow Ok Mesmo assim foi fatela Ok, foi agora E o último setor Venha lá só nesta merda E porquê que é 2 agora António Vamos ver aqui um multiplayer Vamos ver aqui um multiplayer Estou claro Deixa-me só aqui experimentar Aqui Um deste Para Pessoas, pessoas E depois Só para testar o carrinho Porque ainda tenho muito Que aprender aqui Só para Ia 936 cavalos 1600 Não me importava Não me importava Não me importava mesmo Não me importava mesmo Então Então vamos lá Que espinha Bora lá Fazer aqui uma corridinha Vamos 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 CLEAR CLEAR Foda-se! WTF! O pneu está espetacular! Ihhh com caraças! WTF! Que felicidade! Hahaha! Ia com caraças! Desculpem lá! Vamos lá! Ahhh! Tchau! Tchau! Yellow flag! Forra esta mesmo! Epa! O jogo é muito fecho! Foda-se! 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 Muito forte Só de acelerador Fuuuus Que maquina Como é híbrido, não se eu tiro ao pé do travão ele trava muito Ui, já foste Já foste, já foste Agora que já acostes Olha aí, falta uma roda Já foste Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok. Bora. Agora sim. Yeah, with the fish. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. de jogo. O que é isso? 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 O que é isso?